Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez de Farm Simula 2015 E a gente tá aqui de novo na Fazenda IP E ó que a gente tá acabando, acabando de leirar aqui a palha Ou a grama né, pro meninão vir ali fazendo feno Terminamos, então é hora de erguer aqui ó, ficou bonito hein Puxou show aqui, dobrar já né A gente vai passar aqui por dentro da sede A gente já deixa dobradinho já Vamos ver, a gente tem que ver onde vai guardar essas coisas aqui Não usa muito né, não pode deixar num lugar que ocupa muito espaço Puxou, legal, o 6600 também Opa, esqueci de... freio Tudo freio Beleza, você Tem que dar um jeito de descarregar isso aqui né, nego 47% mas e aquele dali V, V, liga Tinha um jeito de tirar você dali né O que é, não sei Ah, essa que eu carrego Ah lá, ah muito bem Agora a gente pode dobrar Ah, muito bem Beleza então Já guardamos tudo que tem que guardar O, esse, acelerador que a gente tem que guardar lá pra dentro do Do, do barracão Que eu quis checar em Esse aqui não é pago caro mesmo Vê se não é guarda aí pra lá Depois a gente vem postar o detectives aí Né, o que a gente faz com Porque agora a gente tem que trabalhar com Vai trabalhar com a FL né, pra não pegar os Os fenas Acho que vou pegar os 75 Deixa eu ver se cabe aqui Cabe né, cabe ali do lado da front center Deixar você por enquanto Deixar você virando aqui Desgatou Beleza, vou deixar você por enquanto aí Esse de um dia a gente vai guardar aí A gente vai estar guardando você Suas conhadeiras andou né Suas conhadeiras andou né Eu não tive nada a ver com isso Vou passar aqui do brigado Beleza, não tem que brigar Vou deixar você aqui por enquanto Vamos lá pegar o 275 275, acho que vou deixar ele Colocar o freio né Deixar ele guardado aqui ó Engatado mesmo A gente vai ter que lavar tudo isso aqui A gente deixa ele engatado aqui ó Beleza Opa, corta um pouquinho Travou E desligou Beleza É isso aí Agora a gente vai pegar o 65 aqui Desligou Sai daqui Despertaram o bichão aqui Sai, sai, sai né Tem que sair né A gente é queixo duro Mas nós Exterçamos como se fosse hidráulico Despertaram o bichão aqui ó Você vê quem pega essa exterçada Esse queixo duro aqui hein Ah menino Não, com Deus Cuidado Tá bom Vamos tá deixando o bichão aqui né Gastar aqui essa Essa plataforma Mais pra frente Não é pra plantar mais Mais grama Aí a gente compra aquele que carrega sozinho né Eu não gosto de tá misturando Eu queria tá deixando 100% BR Mas eu não achei Nenhuma carretinha boa Pra colocar esses feno Ou um caminhão Seja né Ia ficar bem massa O caminhão Bom Travou Desligou Vamos lá pegar o Aqui pro meio das baraneiras né Desengatar o T6 Picionar ele Beleza Piciona aquele Soltou E E Celto Draco Aqui Ok ó Sorta Gata Drive Control Aqui Caba comigo Muita vez eu esqueço Eu não sei se ele tá Se ele já tá Ou se ele tá Vamos lá Já tá o nosso FL Que moço Isso daqui vai dar um trabalho Pegar feno por feno Colocar na carretinha Mas depois a gente Caba deixando a carretinha Até lá Né Olha 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 esse negócio aqui Tudo virado Como que a gente vai engatar Isso aqui agora Me fala Como que a gente vai engatar Isso aqui Esse fogão Nossa manobra Aqui ó Mas não liga não É manobra de farm Isso aqui É coisa que Todo mundo Aê Aê Isso aqui é coisa Que todo mundo faz Comprar lá Caramba E Esse garfo aqui Compramos Garfão aqui Violento Engatar o nosso Contrapeso Né Isso aqui eu testei Está leve Pra caramba Ainda mais com essas rodinhas Aqui Engatar Engatemos o nosso Contrapeso Aqui Vambora Só pegar lá O nosso garfão Tá Comprado Bonito Pô Que lindo É Beleza Está sujo Nossa arada Né Dá uma lavada Né Ele precisava De um trator Com FL Para parar De usar Esse Esse P6 Aqui Tá ligado Se o P600 Tivesse O FL Né Vai pegar Tinha que pegar ele Retinho Né Se não Aqui Pode colocar Ali Vai dar Pepino Né Vou Colocar ele Assim Assim Que torco Aqui Tá ligado Agora a gente Vem Dá uma arrumada Nele Tô Tô Igual O 17 Que Amarra Né Porque Isso Aqui Para cair Doi Palito Para cair É É Beleza É Isso Aí Vamos Proximo Vou pegar o próximo, vou trazer o 65 mais perto aqui né, é isso aí, travou, vamos lá buscar o 65, opa, devagarzinho, aí devagarzinho, vou pegar o 65 né, funcionou e já saiu, ótimo, devagarzinho que é para mod não fazer cagada, até nós pegar todos esses ferns aqui, deixa eu dar uma cota hein né, uma cota para nós pegar todos esses ferns aqui, não vai deixar ele, deixa eu deixar mais perto aqui, vou deixar ele aqui, aqui é show, deixa ele funcionar, pode, vai demorar para encortar tudo, aí, vou dar o bichão, vamos travar, como retinho aqui, vamos devagarzinho lá né, agarzinho a gente chega, o 66 é muito levinho esses ferns aqui, sei lá, aquela hora o Lota Funk não tinha dado nada né, deu um feno pra caramba, acho que essa carretinha aqui vai ser pouco, e aí, mais um, engatado, engatado, mais um colocado, mais para trás um pouquinho, aí, baixou, espetou, opa, opa, que da hora o L, vou dar uma resenha para trás aqui, devagarzinho, devagarzinho, vou colocar lá naquele, ai ai, 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 qual esta acontecendo? opa, Beleza, e aí ministro, fica de boa aí, ai ai, acho que vai dar um trabalhinho até mais ou menos hein, o que vocês acham, vai ou não vai, tá com cara né, 1 em 2 aqui, 2 era rapidão Não tem problema não, não tem problema não, tá com pressa, mas tem todo o tempo do mundo, e aí galera, o que vocês estão achando da nossa nova série lá, eu ainda não pensei no nome, pra aquela série, o que vocês acham? Ah, está com a cara que vai cair tudo, agora que eu passar ali naquele, passar por ali, está com a cara que vai cair tudo, ainda não, não tem problema, não acontece, caiu Será que vai ter alguém pra ficar focando, meio assim pra mim né, tão longe dele Tá saindo lá, funcionando, funciona Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita, violência Eita, violência Vagarzinho né, não tem pressa, pode roubar aqui com isso aqui, tá dando trabalho pra pôr Agora vai dar um lugarzinho, vai fazer o que? Rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega esse seguinte e dá uma vez Beleza Vamos lá Vamos lá Aí, beleza Travou Abrou Coro Abrete, tá bonitinho Travou Dá uma ré pra trás aqui Pra ver se mais a linha aí, baixar e levantou, baixar um pouquinho que eu não tô vendo, vou maquinar passar o link, levar ali no 65 ali, ai tá, pô galera, recompensa esse trabalho que eu tô tendo aí, deixa aquele like, quem não for inscrito no canal, se inscreva, vou gravar até mais ou mesmo, ai ai vai derrubar aqui do outro lá, show de bola, vou pegar aquilo ali, depois a gente volta, de quem que foi a ideia de criar vaca, eu queria saber isso aí, eu queria saber isso aí, de quem que foi a ideia de criar vaca, que moço do céu, comprar daquele carregador automático, sabe aquele do jogo, automático, pega o feno, pega daquele lá, porque bolso do céu, tá foda hein, show de bola, bom galera, é isso aí, o que eu queria mostrar pra vocês era isso, a gente vai ter um trabalhão aqui ainda, carregando o feno, quem gostou do vídeo até aqui, curte, compartilha, manda pros amigos, vê aí que você tá ficando legal, e valeu, tamo junto, tchau, obrigado!